Música Penetelho prende a carreta e ida, o motorizado sanulo, rússia e adeptos de Portugal, também viola a regra trânsito. A foi em jogo Copa Euro entre Portugal contra a Checa e a quarta madrugada neve Portugal, semana 9. Penetelho prende a carreta e ida, o motorizado sanulo, rússia e adeptos de Portugal neve o convoio e a dirilar viola a regra trânsito. E a comandante de operação, correndo trânsito, esquadra, força reserva, rússia e adeptos de Portugal neve o convoio, contra regras, contra sinais trânsito. E a gente aprende a carreta e ida, o motorizado sanulo, rússia e adeptos de Portugal neve o convoio, contra regras, sinais trânsito. A gente aprende a carreta e a comunidade, para que a gente aprende a carreta e adeptos de Portugal neve o convoio. A gente aprende a carreta e 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 a carreta. Nunez e a quarta ane, Polícia Trânsito e Segurança Aroviária Nacional, a Lemos Autostop pode aprender a motorizar a barca e a área novo turismo, também documentos lá completo no lei recarta a condução. João Carlos Tomás Suárez, Jamin.